Agora é comigo aqui, de São José do Rio Preto. Seja muito bem-vindo ao SBT e Você. Hoje é sexta-feira, continuamos ao vivo a nossa programação aqui no SBT Interior. Meio-dia e 16 e deu uma chuva essa noite, né? Aqui em São José de Rio Preto, pelo menos choveu. E aí na sua cidade? Eu quero saber se choveu aí na sua cidade. Manda um WhatsApp pra gente, participa do programa. É o nosso canal aqui, nossa comunicação. Já deixa anotado no seu celular. Você pode participar todos os dias, mandar sua pergunta, mandar o seu beijo, mandar o seu alô aqui pra gente. Fala, Mira, tô assistindo ao programa. Pode mandar que a gente lê o seu WhatsApp e manda o seu beijinho aqui, tá? E hoje, como toda sexta-feira, ela já tá aqui comigo, a Cida Karan. Tudo bom, Cida? Tudo ótimo e você, querida? Tudo ótimo. Tá linda como sempre? Ah, mais ou menos, né? Tá linda, linda, linda. Gorda. Pode ser que eu tô forte. Tá forte, robusta, corada. Então a gente tá junto, viu? Vocês também estão cada vez mais fortes. Ô, mulher forte. Hoje tem desafio Criarte também. Olha, penúltimo desafio Criarte. Vamos ver quem é que tá ganhando. E o nosso assunto também muito bacana são os pets que doam sangue. Você já parou pra pensar nisso? Você já teve algum bichinho aí que por alguma doença precisou de sangue? É, ou então você tem aí um cachorrão super saudável. Você sabia que ele pode doar sangue? Muito legal, né, gente? Vamos saber direitinho sobre tudo isso. Mas antes, eu quero mostrar o Saúde Cap pra você. Porque a sexta-feira ainda dá tempo de você concorrer a tudo isso que eu vou te falar. Olha, o primeiro, o segundo e o terceiro prêmio, um Fiat Mobi pra você em cada um deles. No quarto prêmio, um Hyundai Creta, mais 15 mil reais pra você colocar no bolso. E tem os giros da sorte com 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. Pra você concorrer a tudo isso, é só comprar esse certificado de contribuição. Ele custa 10 reais, ó. E você ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. O sorteio é ao vivasso aqui no SBT Interior, domingo, no dia 29, às 10 horas da manhã. Então, aproveite, tá bom? Não perde mais tempo não, que até domingo dá tempo de você comprar o seu, tá? E agora vamos lá, vamos conferir as novidades de toda a nossa região, porque a Cida tá sempre aí muito bem munida, né, Cida? Ai, graças a Deus. E aqui não para de ter festa nessa região, né? Então, que coisa boa! Boa mesmo. Enquanto isso, a gente se distrai, né? As pessoas podem conferir sempre comigo aqui, porque os eventos... É a nossa agenda semanal, né, Cida? São os melhores. Oh, não tenho dúvida. E aí? Pois é. Mas nós vamos ter, no dia 23 de dezembro, no Centro Regional de Eventos, um show com o Grupo Raça Negra. Esse grupo é um grupo que ele tava meio parado, meio esquecido. É antigo, né? De repente, voltaram com tudo e estão dando show, estão se apresentando no Brasil inteiro e vão estar aqui no dia 23 de dezembro. Teremos hoje, lá no Palestra Esporte Clube, o show de humor que chama-se Pagode da Ofensa. Hum, eu não tenho mais dados sobre esse show, mas diz que é bem divertido. Bom, está acontecendo em Votuporanga, em Serra Domingo. Aliás, Votuporanga tá sempre em evidência, né? Uma das cidades da região, acho que mais ativa, né? E lá tá tendo um FLIV, que é o Festival Literário. E esse FLIV tá se movimentando a cidade inteira. Isso incentiva muito, principalmente as crianças, né? A ficar por dentro da literatura. E eu acho muito importante isso. E o show cabaré, que vai acontecer no dia 16 de dezembro aqui em Rio Preto, eu quero já até comunicar, porque eu estive falando com o Marcos Anovelo, que tá trazendo o show, que a maioria das mesas, acho que 98% já estão vendidas. É mesmo? Camarotes estão quase todos vendidos. Olha aí! É, mas é um show muito bacana. Você já teve a oportunidade de ver? Não, infelizmente não. É imperdível, porque aquela dupla, que aliás, já me contaram, aliás, um passarinho me contou, que eles vão encerrar o show cabaré em 2017, e cada um vai seguir, continuar seguindo essa carreira solo. Me contaram, eu não sei se procede, mas aqui o projeto vai ser um dos últimos shows deles juntos. Olha aí! Então, é uma grande oportunidade, porque Eduardo Costa e Leonardo, eles são o máximo. Eu adoro aqueles dois. Então, eu gosto. Você também gosta? Gosto, gosto. Eles são muito divertidos, principalmente o Leonardo. Sim. Leonardo é uma figura querida. Então tem que aproveitar e ir ao show mesmo. E no dia 9 de novembro, como já é do conhecimento de todos, com o apoio de 100%, nós estamos trazendo aí o Wesley Safadão, com renda para o Hospital de Câncer de Barretos. A família Fachini é uma família muito querida minha e eles estão empenhadíssimo, vai ser lá no Centro Regional de Eventos. Eles já arrumaram todos os patrocinadores, já conseguiram. Mas o que eles querem ainda é a venda mais de arquibancadas. Porque os camarotes, tudo já tem, já estão bem adiantadas as vendas. E quem nós vamos ter aqui amanhã? Onde, onde, onde? É lá no Centro Regional de Eventos. Eee! Zezé de Camargo e Luciano. Já chegou o show. Nossa, como o tempo está passando. E foi um show, menina, que assim, disse que conseguiu vender tudo. Quer dizer que eles ainda agradam, né? A dupla. Com certeza. E neste sábado, nós temos na D-Clube JK, o cantor e compositor MC Bin Laden. Quer dizer que a JK também é outra boate, ela é a Londo 567. Estão sempre em evidência. Eu acredito que hoje é uma das casas noturnas que mais promove eventos. E para todos os gostos aqui na nossa região, né, Cida? É, é o rock, é uma mistura. De eletrônico, tem tudo. É uma mistura. E nesta sexta-feira, que é hoje, o Marco Barreto se apresenta no Bar Aperitivo do Automóvel Clube. No sábado, que é amanhã, nós vamos ter o Luiz Ribeiro. Luiz Ribeiro no piano para boate de casais. Quer dizer que nós vamos ter também o Júnior Moraes e Cido Correia amanhã também no Automóvel Clube. Vale destacar ainda que nesse sábado, no almoço do Automóvel Clube, até eu pensei em convidar você com o Barreto, mas você já disse que está trabalhando. Vai ter o almoço árabe. Ah, que delícia. A culinária árabe do Automóvel Clube é maravilhosa. Vai ter um carneiro cheio. Você conhece aquele carneiro? Já o comeu? Eu conheço o seu. O meu? Não, o meu carneiro... Ah, não, aquele dia você não fez carneiro, né? Não, não fiz carneiro. Você fez alguma outra carne lá. Você falou do carneiro, mas você não fez ainda. Eu falei. Mas eu não assumi ainda. Não. É, mas é muito bom mesmo. Então, e na próxima segunda-feira, nós teremos aqui em Rio Preto, ele vai ser, receber o título de cidadão honorário, o João Doria, que é o prefeito de São Paulo. Hoje, após, ele vai estar, vai estar acontecendo um encontro de grandes empresários, não só de São José do Rio Preto, mas de toda a região, Catanduva, Votoporanga, Fernandópolis, estarão todos aqui em Rio Preto para esse encontro. Eu não sei se é do seu conhecimento, mas o João Doria, ele é o fundador do LIDE. Nós temos o LIDE Rio Preto, mas quem fundou o LIDE Brasil foi o João Doria. Hoje, ele está afastado, por força das circunstâncias, mas ele estará aqui em Rio Preto. Então, agora, nós vamos mostrar um pouco de foto. Antes da foto, Cida, eu queria dar um recadinho de uma peça muito bacana que vai ter no Teatro Municipal, gente. Inclusive, a minha querida amiga estará lá como uma das atrizes. E eu faço questão que você esteja também, porque eu vou estar e também te convido, Cida. Ó, dia 31 de outubro agora, 13 e 4 de novembro, repito, no Teatro Municipal, Rio Preto, Humberto Sinibal de Neto. A partir das 21 horas, o nome da peça é Reforma, em comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante. Quem escreve a peça é o engenheiro civil Pedro Romero. A entrada, gente, é só um quilo de alimento e você pega lá o ingresso na hora. Então, dia 31 de outubro, 13 e 4 de novembro, a partir das 9 horas da noite. Eu até vou divulgar essa semana agora, essa peça, no domingo deverá sair na minha coluna no Diário da Região. Eita, vendo? Coisa boa, ó só. É. Só um quilinho de alimento. É muito bacana. Pra você ir ao teatro. Um quilinho de alimento não custa nada, né? Pra ir ao teatro, né, gente? Então, vamos lá. Agora sim, fotinhos, vamos ver. Eu adoro mostrar as fotos. Tá aí, esse foi um evento que aconteceu da Unimed, aqui em Rio Preto, né? E tá aí uma médica. E foi um evento muito bacana, viu? Teve também um jantar. Foi uma coisa mais restrita a médicos. Aí tá também o presidente da Unimed, junto com outro médico, também nesse evento. Que, aliás, disse que serviram um bacalhau. Pena que eu não fui. Ainda bem que eu não fui, então a gente engorda muito, né? Ah, Cida. Tem jeito. Então, tá aí o doutor Miguel Zerati. Os povos comem demais, viu? Nossa, o querido amigo Miguel. Ai, quem é esse? Tá aí, olha aí. Miguelzinho. Gente, fala que moleque mais lindo. Esse menino é um fofo. É filho de quem? Filho de quem? Filho de quem? E ele estava lá na inauguração do Outlet da Karina Moro. Que é outra querida. É outra querida. E ele é um querido. Olha que lindo que ele ficou. E pode parar de adicionar ele no Face que eu sou ciumenta, viu? Exatamente. Uma graça esse menino. Aí tá a Karininha. Karina Moro tá aí. E eu adorei a noitada. E olha, gente, as roupas de lá realmente fazem uma diferença, viu? Preços imbatíveis. E grifes famosos. Tem Rose Nogueira, tem Leliz, tem John John. Um preço que não dá pra gente acreditar. Eu vi o dia da inauguração, camisa polo, que custa por aí 300 reais, lá estava custando 100. Então, acho que vale a pena a gente ir lá conhecer. Tá aí também o doutor... Os doutores culturados. Luiz Fernando e o Filho, que são médicos. Ele também já foi presidente da Unimed. E eles estavam na Oktober Med. Que foi um evento de só cerveja. E lá na Sociedade de Medicina. Foi muito legal esse evento. Tá aí o doutor Alceu com a Regina Chueire. Amanhã eles casam lá em Maresias, o filho. E eles estavam também no jantar. Esse aí é o evento do jantar da Unimed. Legal. E eu quero te agradecer, Cida, porque aquela foto linda do Miguel também tá aqui no jornal, olha, na sua coluna. Eu adoro sua coluna porque ela é muito colorida. Não, não é só colorida. Só tem gente linda. Me desculpe a modéstia. É a mais lida, né? É. Não, também, lógico. Mas eu adoro ela porque ela tem um visual muito bonito, Cida. Ela é gostosa de ver. A diagramação é muito bem feita, né? É, obrigada, Cida. E ali tá o doutor Elencar, que esteve aqui no programa com você, doutor Elencar Inácio. Aham. Que ele, eu não sei, pelo menos é o que comentam na cidade, ele vai ser o futuro presidente da Unimed. Muito bem. Show de bola. E tem mais alguma coisa? Não, tem mais alguma coisa. O show, o show Tô Viajando, será apresentado no dia 10 de novembro com o Fábio Robi no Shopping Guatemi. E o espetáculo, isso eu tô dando, assim, primeiríssima mão. O espetáculo, A Bela e a Fera, que ele é um dos musicais mais vistos, acho que até no Brasil, ele vai estar aterrissando aqui em Rio Preto. Oh, que legal. No dia 11 de novembro, lá no Teatro Paulo Moura. Mas tem um figurino espetacular, então eu acho que vale a pena a gente ver. E no dia 11 também, a gente não pode esquecer que eu vou ter o Boteco. Hum, gostou, né, gente? Eu e o Marcinho Silveira, nós estamos promovendo o Boteco Society. Nós vamos ter lá só 300 pessoas, quer dizer que é um número limitado. Por quê? Porque, sabe, com esse calor que tá em Rio Preto, às vezes o ar-condicionado não suporta muita gente. Tem que ficar confortável, né? Exatamente. Então, as pessoas têm que aproveitar a festa e eu acho que, pra mim, não é um número maior que vai fazer sucesso. Pra mim, é um número ideal, que são de 300 pessoas. Então, quem não adquiriu o convite, aliás, os convites já estão no final. Quem não adquiriu, eu acho que precisa procurar, pode procurar a mim. Isso aí. É, ou o Marcinho, que a gente dá um jeito de levar. Já anota aí, já 11. E amanhã, a partir das 9 e meia da manhã, nós vamos ter uma ação social que as Óticas de Nis vão promover. Vai ser ali na loja da Manechal de Odoro. Então, às 9 e meia da manhã eu vou estar lá, que é mais um evento que as Óticas de Nis promovem na cidade. É uma ação social que vale a pena as pessoas participarem. Muito bem. E, Cida, você pode ver comigo agora o penúltimo desafio Criarte? Ai, eu gosto. Vamos, porque a gente gosta, né? Eu adoro. A gente fica junto aqui curtindo. Eu fico até torcendo pra azul. Ai, eu também. A azul, acho que tá ganhando. É, eu não sei. Eu torço pra azul. Mas você tá de amarela. Amarela e azul hoje, Cida. Amarela e azul, exatamente. Você tá imparcial hoje. Exatamente. Vamos dar uma olhadinha agora. Eu vou fazer uma média com a Criarte. Penúltimo desafio do desafio... Opa, o penúltimo desafio Criarte pra você. Olá, eu sou a Liara Alexia. Sejam muito bem-vindos a mais um desafio Criarte. Um game show emocionante entre os alunos do colégio. Hoje nós estamos em um lugar um pouquinho diferente. Estamos no Parque Ecológico em São José do Rio Preto. Olha que lugar lindo. E a prova de hoje vai exigir muita velocidade e equilíbrio das equipes. Eles terão que percorrer alguns obstáculos e a equipe que fizer em menos tempo, pontua. A equipe amarela já está posicionada. Vocês estão prontos? Sim! Então vamos lá. 3, 2, 1, valendo! E aí 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 E agora é a hora da equipe azul. Eles já estão posicionados. E aí, estão prontos? Sim! Então vamos lá. 3, 2, 1, valendo! Vamos, Alô! 3, 2, 1, valendo! A equipe azul completou o percurso em 7 minutos e 14 segundos. E a equipe amarela em 6 minutos e 20 segundos. E o ponto da equipe amarela. Lembrando que todo o programa, a equipe mais animada pontua. E hoje os pontos são para a equipe amarela. Nós tivemos também a prova do grito de guerra, que aconteceu lá no colégio. Vamos ver qual equipe se deu bem? Agora é a hora em que as equipes terão que apresentar o seu grito de guerra. Eu sei que o amarelo já ensaiou, já está aqui pronto. Mas eu queria lembrar que o grito de guerra vencedor vai ser o grito com mais originalidade, criatividade e empolgação. Vamos lá? Muito bom, hein, equipe amarela. Gostei de ver a animação. E agora eu quero ver se o time azul vai conseguir desbancar essa galera. Vem pra cá, time azul! Agora tá na mão do júri técnico essa difícil decisão de ver quem ganhou essa, hein? E tá difícil, vou falar. Já decidiram? Já sabe quem ganhou? O ponto é pra quem? O ponto é do azul! E a pontuação de hoje ficou assim. E no próximo programa teremos a grande final com a prova artística, a soma das arrecadações dos alimentos e a soma da pontuação da prova das redes sociais. Espero você pra conhecer o grande campeão, hein? Até semana que vem! Gente, é muito legal, né? O desafio Criarte. Eu adoro. Um beijo pra todo mundo que participa, viu? E semana que vem tem mais. Agora eu quero falar com você. Se pudesse escolher entre ter uma semana de férias ou um mês de férias, lógico que você ia escolher um mês, né? Algumas escolhas na vida da gente são óbvias. Como escolher a nova oferta do Oi Livre? Você tem 2,5 giga de internet e 450 minutos pra qualquer operadora no Brasil usando o 31 e pode usar o mês inteiro. Tudo isso por apenas 14 reais. E não é uma semana não, é o mês todo. Você nunca teve tanto por tão pouco. E ainda pode trocar os minutos por internet e internet por minutos sempre que você precisar. É só usar o aplicativo Minha Oi. E tem mais, viu? Se você não usar tudo, você pode acumular pra usar depois. Basta você fazer uma nova recarga no término da validade da oferta. Não tem como errar na escolha do seu pré. É óbvio que você vai escolher o Oi Livre. Saiba mais acessando oi.com.br barra pré-pago, ok? Eu tô esperando. Cida, obrigada por hoje. Um ótimo final de semana pra você e te espero na sexta que vem. Pra você também e pra todos que nos assistem. É isso mesmo mesmo. Final de semana maravilhoso pra todos. E você não saia daí, viu? Porque eu tô voltando já já com doação pet. Meio dia e 40 em ponto. E agora as atualizações da chuva nas nossas regiões. Com o Mira Filizola. O pessoal mandou aqui o WhatsApp. Oi, Mira. Sou a Larissa de Clementina. Manda um beijo pra mim. Pra minha mãe Gislaine e pro meu padrasto Marcelo. Beijinhos pra vocês. Mira, aqui em Jales choveu muito à noite. Mas agora não tá assim, viu? Chamo Sandy. Tenho 16 anos e moro em Jales. Tenho um ótimo dia. Para a sua emissora e para a sua produção também. Beijinho pra você. Mira, meu nome é Lourival. Sou de Guararapes. E aqui caiu uma chuva forte. Que teve até vento e acabou a eletricidade por horas. Manda também um abração pra minha mãe Cecília Feitosa. Um beijo pra vocês dois, viu? Obrigada. Aqui na minha cidade não choveu. Sou de Adamantina. Meu nome é Cirlei. Beijo, Cirlei. Muito obrigada. E um beijo também pra Gabriela Yasmin da cidade de Guaraci. Um beijo pra você, Gabriela. Obrigada, gente. Pois é, aqui em Rio Preto choveu só um pouquinho de noite, mas já foi gostosinho, né? Vamos falar de futuro? Vamos falar de futuro profissional? Ó, eu não canso de falar pra vocês da Uniplan. Porque, gente, é mais fácil do que você pensa. E as vantagens são maiores do que você imagina. Olha só. É a sua chance mesmo de fazer uma graduação bacana, com qualidade, com preço justo. Na Uniplan, pagando mensalidades de apenas R$ 169, você conta com aulas diárias, professores qualificados e estrutura completa. Isso mesmo que você ouviu. Apenas R$ 169 mensais. E tem mais. A matrícula é só de R$ 50. Você vai estudar num grupo educacional presente em várias cidades do país. É a sua formação profissional com mais economia e muito mais qualidade. Nunca valeu tanto a pena você investir no seu futuro. Então faça já sua inscrição, que é gratuita, no site. AquiVocêPode.com.br ou ligue para 0800-725-0045. E programe-se, aproveite, né? O final do ano tá aí, você já pode pensar no ano que vem, ok? Corre lá. Bom, agora eu quero falar de doação de sangue. A gente já fez vários programas aqui, né? Falando de doação de sangue. Mas você sabia que os animais também doam sangue e também recebem sangue? Pois é, viu? Eles também precisam. E agora você vai conhecer o punk. Ele é um doador de sangue. Vamos acompanhar. Este é o punk. Ele tem 4 anos e pesa quase 50 quilos. Apesar do tamanho, é um animal super dócil. Um dos quesitos para ser doador de sangue. Ato que pode salvar a vida de outros pets. O primeiro passo para a gente cadastrar um animal que vai ser doador de sangue, é a gente preenche um questionário, né? Com todo o histórico do animal, se ele já teve algumas doenças anteriores, ou a apresentação do comportamento dele. E aí, se ele se enquadrar peso, idade e comportamento dentro dos pré-requisitos para ser doador. Então, aí a gente inicia o procedimento de coleta de amostra para realizar os exames. Então, aí a gente faz primeiro os exames de sangue, né? Para certificar que o animal é saudável. E aí, depois, se der tudo ok na análise que a gente faz no laboratório, aí a gente submete ele à coleta da bolsa. O animal, ele é colocado em decúbito lateral numa mesa, né? Sem sedação. Então, por isso que um dos pré-requisitos para o animal ser doador é ele ser dócil e calmo, né? Ele não pode ser um animal muito agitado, senão a gente não consegue fazer esse procedimento. E é super rápido. Em 5, né? 15 minutinhos a gente faz a coleta, faz a pesagem da bolsa, a selagem e a gente já armazena ela em geladeira. A bolsa, a capacidade máxima da bolsa é 450 ml. Então, a gente procura sempre tentar colher o volume máximo, que é entre 400 e 450 ml. Caso se ocorrer algum imprevisto durante a coleta e a gente tenha que interromper, aí a gente pode coletar uma bolsa de até 300 ml. Aí, após a bolsa ser coletada, ela fica armazenada em geladeira, né? Refrigerada, de 2 a 4 graus, durante 30 dias, aguardando o proprietário entrar em contato para adquirir essa bolsa. O PAN, que ele é doador desde o ano de 2015, eu estava passeando com ele próximo ao laboratório e as veterinárias daqui do laboratório viram o PAN, que é o porte grande, e pediram para trazê-lo até aqui para fazer a tentativa de doação de sangue para a gente conhecer, né? E foi a partir daí que eu fiz sabendo que os animais podiam doar sangue. É importante a doação de... a conscientização de doação de sangue, porque é só na hora que a gente precisa mesmo, que a gente vai atrás da bolsa de sangue, que a gente vê que realmente não tem doadores e realmente salva bastante vidas. E é um processo que não causa mal algum ao animal. É super tranquilo, o animal não é sedado e o proprietário pode acompanhar a coleta. Então, é... é importante que todo mundo se conscientize em relação a isso. Gente, fala sério, que graça o PAN, que desse tamanho todo ali, deitadinho, quietinho, esperando tirar o sangue, parece que entende, né? Vamos conversar com a doutora Cristiane de Brito, médica veterinária, que está aqui comigo. Tudo bom, doutora? Obrigada. Obrigada, gente. Que coisa mais linda, né? O PAN. Ele é muito querido, o PAN. Tem 50 quilos, é isso? Ele tem... o PAN deve ter uns 43 quilos, 45. 45. E tem que ser um cachorrão, assim, para doar o sangue, né? Tem, tem que ter acima de 25 quilos. A gente separou, doutora, alguns critérios, né? Para quem está em casa e falou, puxa vida, eu tenho um cachorro que talvez ele possa ser um doador. Porque realmente, como ela falou ali no nosso vídeo, faltam doadores de sangue. Faltam bastante. Muitos cachorros precisam de sangue? Precisam. São animais que têm doenças do carrapato, como a babesiosa, a erliquiosa. E também temos os animais que têm insuficiência renal, vítimas de atropelamento ou que vão ser submetidos a uma cirurgia com risco de sangramento, né? Então, tem várias patologias que o animal precisa de uma bolsa de sangue e às vezes ele não tem, o proprietário não tem a quem recorrer num momento de emergência. Olha só, gente. Então, é importante, né? Às vezes você tem aí uma chácara, tem vários cães de grande porte. Vamos dar uma olhada nos critérios para ver se ele se encaixa. Vamos olhar. Qual é o primeiro? Olha lá, critérios para doação de sangue animal. Isso vale somente para cachorro, doutora? Para cão e gato. Cão e gato. O gato difere um pouco, por exemplo, o peso dele, né? Estar clinicamente saudável. Ele não pode estar sob tratamento para nenhuma doença. Ele tem que estar saudável, comendo bem, as fezes firmes, urina normal. E isso tudo também a gente confirma num exame clínico que é realizado. Perfeito. Pesar mais de 25 quilos. Isso para cachorro. Isso. Para gato, ele tem que ter mais de 3 quilos. O cão tem que ter porte médio a grande, né? Então, um animalzinho pequeno, ele não pode estar doando porque ele não consegue o volume para a bolsa, né? Entendi. Olha só. Que bonitinho, né, gente? Ter entre 1 e 8 anos de idade. Então, filhotinhos, nem pensar. Não, porque eles ainda estão em formação, né? E animais acima de 8 anos porque eles estão mais predispostos a ter doenças. Então, para preservá-los, né? A gente para quando eles atingem 8 anos. Muito bem. Não ser obeso. Olha lá. Seu cãozinho é gordinho, então ele vai ter que fazer um regime para doar sangue. É isso, doutora? Isso. É porque tem animais de porte pequeno. Por exemplo, se a gente pensar num cocker, né? Tem cocker aí que está pesando 25 quilos. Mas aí é porque ele é obeso, né? Porque para o porte dele não deveria estar com aquele peso. Entendi. Tem que pensar nisso também, né, gente? Às vezes o seu cachorrinho não deve ter o peso que ele tem. Vacinação e vermifugação atualizadas. Então, tem que estar com a carteirinha em dia. Isso. A vacinação anual, né? A gente vai checar isso. E a vermifugação, dependendo do local, a cada 3 ou 6 meses. Muito bem. E o controle de pulgas e carrapatos, né, gente? Isso. Mesmo porque também eles transmitem doenças, né? Então, para certificar de que o doador não tenha nenhuma doença. Agora, no próximo bloco, nós vamos falar certinho como que funciona para você cadastrar, levar o seu animalzinho até lá e fazer essa doação, tá? A gente vai explicar certinho. Agora, me explica o que eu não entendo até agora. Como é que o cachorro fica ali deitadinho esperando essa doação? Esse cão precisa ter esses critérios todos, mas ele também precisa ser um cachorro tranquilo, doutora? Isso. Ele precisa ser um animal calmo, né? Muitas vezes o animal chega no laboratório fazendo a maior festa, super agitado, mas ele tem um temperamento dócil. Quando a gente coloca ele na mesa, deitado na lateral, que a gente fala decúbito lateral, ele fica tranquilo. Ele deixa ser manipulado. Os goldens têm esse perfil, mas não quer dizer que seja só os goldens. Também um SRD de porte grande pode estar doando. SRD é o... É o sem raça definida. É o vira-lata, é. Olha, tem muito vira-lata doce, né? Tem mais três critérios para a gente mostrar. Vamos ver. Ausência de doenças e transfusões prévias. Isso, para ele não ter os anticorpos já na bolsa que vai ser doada, né? Então, a gente pede para não ter recebido nenhum sangue. Certo. E as fêmeas não podem estar prenhas, grávidas, amamentando ou no cio. Sim, porque, por exemplo, se ela estiver no cio e cruzar, aí depois pode ser que prejudique o metabolismo dela mesmo, né? O metabolismo fica acelerado nessas situações. Ela precisa de uma demanda energética maior. Claro. E como a gente falou, ter o temperamento dócil, independente de raça, então, né, doutora? Independente de raça. O animal, ele não é sedado durante o procedimento. A gente acaba condicionando, quando eles vão mais vezes doar, com um petisco. Então, ele sabe que se ele subir na mesa, ele ganha um petisco. E na hora que termina, a gente também dá um petisco. Então, a gente tem doadores que chegam lá no laboratório e já sobem na mesa. E, às vezes, nem é a vez ainda deles subirem. Tudo a base da chantagem, né? Funciona, né? E recebem muito carinho também. Que gostoso. Muito bem. No próximo bloco, a gente vai falar como que funciona pra você levar o seu cachorro até lá, tá bom? E porque também tem algumas vantagens de ser um doador, tá? E eu vou dar um recadinho ali e já volto, tá bom, doutora? Com licença, um pouquinho. Quero falar com você aí de Presidente Prudente, Arassatuba, região. Hoje é sexta-feira. Ainda dá tempo de você comprar aqui, ó, o seu SPCAP. Gente, tá demais essa semana, que tal, hein? Um carrinho, uma graninha no bolso, quem é que não gosta? Primeiro, segundo e terceiros prêmios, um Mob Easy na garagem. E no quarto, o prêmio Rio Daicreta, mais 15 mil reais. Os giros da sorte continuam com 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. E pra você concorrer a tudo isso, é só comprar esse certificado de contribuição que custa 10 reais. É muito barato, né? E você ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. O sorteio é ao vivasso, no SBT Interior, aqui, domingo, dia 29, às 9 horas da manhã. Corre lá, que ainda dá tempo até domingo pra você concorrer a tudo isso, tá bom? A gente volta já, já. E no próximo bloco, você vai conferir comigo uma cachorrinha. Gente, a coisa mais linda do mundo. E ela precisa de sangue, sim, é. Ela necessita do sangue de outros cachorrinhos que doaram pra viver. Você vai acompanhar comigo, não sai daí. Um beijinho pra você, Cristiane, de Penápolis. Admiro muito o seu programa, Mira. Um beijo, obrigada. E atualizações da chuvinha? Tem mais gente me falando aqui. A Simone, de José Bonifácio, me disse que choveu sim, graças a Deus, lá em José Bonifácio. É, a maioria das cidades choveu, né, gente? Que beleza, graças a Deus mesmo. Vamos falar de Aromazil? Ai, que delícia, né, gente? Cheirinho bom. Quando a gente chega num ambiente e fala, nossa, ai, mira, seu estúdio é tão cheiroso. Ó, culpa de quem? Aromazil. Tá aqui no SBT e você com seus produtos de higiene e limpeza há 10 anos, deixando os ambientes mais limpos e perfumados com produtos de altíssima qualidade. Ó, quero te mostrar os aromatizantes em spray com várias fragrâncias pra ter um ambiente aconchegante e deixar aquele cantinho que você gosta da sua casa com um cheirinho muito gostoso. Tem também os difusores de ambientes Aromazil. Eles são lindos. Você pode colocar no quarto, no banheiro, na sala, no escritório. Ele é duradouro, prático, tem um preço muito acessível e são várias fragrâncias agradáveis pra tornar qualquer ambiente bem especial, viu? Tem também os limpadores perfumados com várias opções pra você. Um litro, 500ml, pra o seu uso diário. A fórmula dele é eficaz e auxilia na limpeza e deixa os ambientes também bem perfumados por muito mais tempo. Tem a essência de uso geral, com perfume de longa duração, com várias fragrâncias e pode ser diluída em até 10 litros de água, gerando bastante economia e praticidade pra você e pra sua família. Então você tá vendo aqui embaixo, olha, todos os supermercados onde você encontra a linha de produtos da Aromazil. Porque cuidar é fundamental. Mais informações, acesse o site aromazil.com.br, tá bom? Agora vamos conhecer uma cachorrinha. Gente, ela é a coisa mais linda. O nome dela é Nina. E ela tem 12 anos e ela precisa receber sangue pra viver. Então, a Nina, nós ganhamos ela. Eu tinha 14 anos, então ela me acompanhou a vida inteira. Hoje tenho 26 e ela, como a irmã dela, que também foi tratada aqui na UNIRP, é uma atração da nossa casa. É um amor, assim, inexplicável o que o animal proporciona pra nós. Foi um susto muito grande. Foi uma ocasião onde cheguei em casa e me deparei com uma hemorragia intensa no ouvido da Nina. E logo tomei os primeiros cuidados e logo já vim pra Rio Preto para que entregasse ela nas mãos do hospital veterinário, onde a Nina passou por vários exames, radiografia, ultrassom, exame de sangue. E num processo cirúrgico conseguiram conter este sangramento. E a partir de uma transfusão de sangue onde foi preciso, hoje, graças a Deus e ao corpo clínico aqui presente, ela está bem e está tendo alta. A transfusão foi essencial para a recuperação dela, onde ela corria grave risco de vida. A partir da hora que essa bolsa é coletada, ela pode ser utilizada nas diversas clínicas e também aqui na Unirp, onde nós atendemos a Nina, que é um boxer, uma raça que ela apresenta tumores, neoplasias. E esse animal veio a ser operado e apresentou um sangramento. E esse sangramento foi severo o suficiente para que ela acabasse perdendo bastante sangue e necessitasse de uma bolsa. Então, Mira, é isso. Eu espero que os proprietários se conscientizem da necessidade da doação de sangue e que pacientes podem ser beneficiados com a Nina, que é um animal que hoje em dia com 12 anos está aqui saudável. Ela apresenta suas limitações, mas perante isso a transfusão ajudou bastante. E para os proprietários que tiverem interesse de contribuir com a Unirp, a partir de doação de sangue, o nosso telefone é 3201-3360. E é isso. Um abraço. Então, eu peço que para pessoas que têm cachorro, que possam ser doadores, isso vai ajudar, como ajudou a minha cachorra. E hoje ela está aqui, boa, voltando para casa. Eita, vendo que beleza? É isso aí. Obrigada, doutor. A gente está aqui fazendo a nossa parte, né? Vamos incentivar mesmo quem pode doar o sangue, tem um cachorro forte aí dentro dos critérios a fazer isso. Eu já vou te explicar já, junto com a doutora aqui, como é que é que funciona tudo direitinho, tá? E é fácil, bem fácil. Antes eu quero falar para você da promoção da Oi. Olha só, você não pode perder, porque algumas escolhas na vida são óbvias. E a oferta do Oi Livre também. Você tem 2,5 giga de internet e 450 minutos para qualquer operadora no Brasil usando o 31 e pode usar o mês inteiro. Tudo isso por apenas 14 reais. E é o mês todo. Você nunca teve tanto por tão pouco e ainda pode trocar minutos por internet e internet por minutos sempre que você precisar. É só você usar o aplicativo Minha Oi. E tem mais, se não usar tudo, você pode acumular para fazer depois. Basta fazer uma nova recarga no término da validade da oferta. Não tem como errar na escolha do seu pré. É óbvio que você vai escolher o Oi Livre. Saiba mais acessando oi.com.br barra pré-pago. Tá legal? Doutora Cristiane, você viu que graça a Nina, né? 12 aninhos, ela precisa do sangue. Como a Nina precisa, vários cachorrinhos também precisam. E ó, dê graças a Deus que o seu cachorrinho está saudável hoje, mas um dia pode ser ele que esteja necessitando de sangue. Então, se tem algum dono de cachorro em casa e pensou, puxa, gostei, quero ajudar. Como que funciona? Liga para onde? Começa o processo por onde, doutora? Isso. Liga para o laboratório, a gente vai estar vendo se ele preenche os pré-requisitos para ser um doador. E aí a gente, com o horário agendado, a gente vai coletar os exames do seu animal, ele vai ganhar um check-up completo com todos os exames. Vamos colocar o telefone aqui, por gentileza, da VetLondry? Isso, esse número aqui, ó, você pode anotar. Esse número que a doutora está falando que você tem que ligar. Isso, não vai causar malefício nenhum, tá? A doação de sangue não vai fazer com que ele fique com anemia, é tudo calculado. Ele vai receber muito carinho e vai estar se tornando um herói, ajudando a salvar a vida de outros animais. É de graça? É de graça e o doador ganha um check-up completo com vários exames. Olha só, se você fosse pagar por esse check-up numa clínica particular, é caro, viu, gente? Então, além de você fazer o bem, essa é a vantagem que eu te falei, você tem um check-up do seu animalzinho. Por telefone, então, já dá para fazer essa triagem. Primeira triagem para saber se o animal pode fazer essa doação. Isso, aí a gente vê por telefone mesmo se ele preenche os pré-requisitos para estar comparecendo e conhecer o laboratório e o nosso trabalho. Olha só que legal, né, gente? Então, vamos lá? Vamos ajudar? Muitos bichinhos estão precisando de sangue. As bolsas, ó, o número está lá embaixo, não é, doutora? Está embaixo, é. Tem muita procura e pouca bolsa, pouco doador, infelizmente. Então, vamos lá. Pode colocar o telefone de novo para a gente dar mais uma reforçada, ó, 3305-3284 ou no celular que é um plantão aqui embaixo, ó, Vete Londres, como ela disse. Vá até lá, conheça o trabalho. O bichinho não vai sofrer, não vai ser anestesiado, não tem nada disso, ainda vai ganhar carinho, vai ganhar petisco e muitos deles até gostam, né? Porque sabem que vão ganhar alguma coisinha lá e vão ter um check-up também. É legal para você saber da saúde do bichinho. Doutora, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada. Espero ter ajudado aí, espero que vários cachorrinhos vão até lá com os donos, viu? Muito obrigada. E, gente, fica com Deus, um ótimo final de semana para você, tá bom? Aproveite com a sua família, curta bastante e segunda-feira eu estou aqui no mesmo bate-horário a partir do meio de 15, te esperando. Beijo, tchau.